Impossíveis, valei-me, São José, torna impossíveis as coisas, impossíveis, valei-me, São José. Ó meu curioso, São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me, São José. Valei-me, São José, torna impossíveis as coisas, impossíveis. Valei-me, São José, torna impossíveis as coisas, impossíveis. Valei-me, São José. Ó meu glorioso, São José, nas nossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor. Valei-me, São José. Valei-me, São José, torna impossíveis as coisas, impossíveis. Valei-me, São José. Tornei possíveis as coisas impossíveis Valei-me, São José Vem, São José Vem, São José Vem, São José Vem, São José Acredito no amor deste Deus e Deus Santo Espírito irá agir E não há nada que Ele não possa fazer Teu povo está aqui Perdi, recebereis, procura e encontrareis Pois quem bate a porta então se abrirá e quem crer receberá Se eu clamar as muralhas irão cair Se eu clamar as muralhas irão cair Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Acredito no amor deste Deus e Deus Santo Espírito no amor cair E não há nada que Ele não possa fazer Teu povo está aqui Teu povo está aqui Se eu clamar as muralhas Se eu clamar as muralhas irão cair Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Se eu clamar as muralhas irão cair Pelo poder do Senhor Pelo poder do Senhor Pelo poder do Senhor Pelo poder do Senhor kind... Em... Ondaentira... Prazer do Senhor Eu depois de... tem CJ Legenda Adriana Zanotto 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 Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto